Uma série de denúncias de assédio sexual contra o ex-prefeito de Campo Grande, viu, gente? Isso tudo, inclusive, destaque na mídia nacional abordando este assunto, até porque é um ano de eleição e veio à tona aí todas essas denúncias agora contra o ex-prefeito da capital. E enquanto seguem essas investigações contra o Marquinhos Tradi, gente, vereadores da capital buscam informações sobre o caso para tentar criar uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito para investigar este caso também na esfera política. O repórter Gerson Vassov, ele acompanhou, inclusive, uma reunião entre os parlamentares da capital e com as autoridades de polícia da Secretaria de Justiça e Segurança Pública tratando sobre este assunto. Vamos acompanhar a reportagem. Uma comissão de vereadores se reuniu com o secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, Antônio Carlos Videira, e com o diretor-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho. Os parlamentares querem reunir informações sobre possível uso indevido de dinheiro público pelo ex-prefeito Marquinhos Tradi no pagamento de servidoras nomeadas em troca de favores sexuais. A suspeita faz parte do inquérito policial instaurado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Pelo menos oito mulheres procuraram a polícia para denunciar crimes sexuais. A maioria delas afirma que os casos ocorreram quando o político administrava a capital do Estado. Ele ficou no cargo entre janeiro de 2017 e abril de 2022. O vereador Tiago Vargas, que é do mesmo partido que o ex-prefeito, o PSD, integra a comissão e afirma que há indícios para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal. A partir do momento que nós temos a introdução de um cenário nojento acontecendo dentro da Prefeitura Municipal de Campo Grande, com troca de empregos, cargos públicos através do nosso município, Então a Câmara Municipal de Vereadores tem que entrar e tomar a frente e criar aí uma comissão parlamentar de inquérito para que nós possamos estar investigando. Nós precisamos de dez assinaturas. Até o presente momento nós já temos seis assinaturas confirmadas. Eu tenho certeza que na próxima semana, quando se iniciarem novamente aí os trabalhos legislativos, nós estaremos colhendo aí o restante das assinaturas que faltam e com isso abrindo a CPI do gabinete, onde nós estaremos trazendo aí a verdade à população campograndense. O Disque Denúncia sobre Casos Específicos desse Inquérito, que está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, é o número 99324-4898. As investigações seguem sob segredo de justiça e todas as mulheres têm, por lei, a identidade preservada. Esta semana, o jornalismo da rádio CBN Campo Grande publicou uma reportagem exclusiva com uma funcionária pública, que, em depoimento, afirmou ter sido abusada sexualmente por Marquinhos Traj quando ele ainda era vereador da capital. Ela decidiu denunciar o caso somente agora, 17 anos depois, para encorajar outras mulheres que sofreram ou sofrem esse tipo de violência. E, na época, você não pensou em denunciá-lo? Não, não pensei, porque, assim, às vezes a gente acha, às vezes, que é até culpa da mulher. Então, eu fiquei com medo de não ter ninguém que confirmasse, e seria só eu contra um vereador que já era forte, que tinha um pai que era forte, que tinha a família toda que já comandava o Estado. Eu fiquei com medo. Eu prestei depoimento após ter visto a matéria, né? Então, assim, eu tive o gatilho de ir prestar o depoimento que pudesse ajudar as outras mulheres a incentivar ou ajudar, de certa forma, no processo, né? Mas já sabendo que, para qualquer tipo de penalidade, já estava prescrita. De certa forma, eu não gostaria que essas mulheres ficassem como se elas estivessem mentindo, porque agora ele está dizendo que é devido à eleição, que é mentira. E não é mentira. Ele age assim, ele age assim desde aquela época e não é de agora. Ele age assim o tempo todo, né? Tanto é que a minha testemunha, ela foi depor também, né? Porque ela viu como eu fiquei. E é uma coisa que eu tentei esquecer. E daqui a pouco ele vira vítima, né? É isso que a gente não pode deixar acontecer. Ele não é uma vítima. Ele realmente faz tudo isso.